A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi pessoal, a PTV está no ar e é sempre uma alegria muito grande ter você aqui comigo, viu? No programa de hoje, nós fomos até São Paulo para saber como anda o casal de ursos polares que vive por lá no maior aquário da América Latina. Será que a família vai aumentar? Vamos ver, né? No interior de São Paulo, um cabide solidário colocado em praças públicas vem aquecendo o corpo e o coração de moradores de rua. E o quadro Como Vai Seu Português foi às ruas para testar o conhecimento da galera, hein? Tá muito legal. E ainda tem receita de família com a chefe Vivi Góes. Ela ensina a preparar uma salada de lentilha com bacalhau, gente, de dar água na boca. Então você já sabe, a PTV está começando, fique comigo. No tradicional bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, está situado o maior aquário da América Latina. São mais de 3 milhões de litros de água com tubarões, arraias, jacarés e ainda um casal super simpático de ursos polares que vem tentando aumentar a família já faz algum tempo. O repórter Leandro Chaves conta mais aí pra gente. Imagina poder ficar bem perto de um urso polar? Um não, dois. Num habitat gelado. Onde você, especificamente, não passe frio. E ainda por cima, esteja num país tropical. Calma que isso não é papo de louco, não. Eu já explico pra vocês. Oi, Vânia. Oi, pessoal da PTV. Olha, tudo isso é possível aqui no Aquário de São Paulo, o maior aquário da América Latina. São 3 milhões de litros de água em 15 mil metros quadrados com ambientes bem temáticos. Bora conhecer um pouco mais? Então vamos lá. Sejam bem-vindos à sala de embarque do Aeroporto do Aquário de São Paulo. Como aperitivo, o público é convidado a entrar nesta floresta. O jacaré vai logo abrindo o bocão de boas-vindas. A sucuri atrai os olhares pelo tamanho, mas quem chama a mesma atenção é esse jacaré albino, o único em exposição no mundo. Ele é o mesmo jacaré do Pantanal, a única diferença é que ele é albino, que é a falta de melanina no corpo, e ele só perde a pigmentação, ele não tem cor. Mas o hábito do animal e a ferocidade que ele tem ainda é a mesma. No oceanário, a moreia dita o tom mais assustador. Antes de o público ficar de cara com os tubarões, num ambiente 180 graus, onde os animais passam por cima da sua cabeça. Eu mergulho, só que não quero nunca encontrar eles na água. Ameaçado de extinção, o peixe boi amazônico pede passagem, e a Bia gostou. Como que ele é? Bonito. Acho ele magrinho, gordinho. Gordinho. É? Mas ele é bonitinho? É. Quem vê esses pinguins tranquilos, logo pensa que eles estão curtindo uma gelada. E nada. Esses daí até que gostam de um calorzinho. Então aqui esse recinto está ambientado a mais ou menos 19, 20 graus, que é uma temperatura agradável. E eles convivem numa boa com isso. Sim, exatamente. Porque assim, onde esse animal vive, que normalmente ele fica na Patagônia, quando está quente, e quando lá começa a esfriar, esse animal migra até a África do Sul. Aí nesse percurso, alguns acabam se perdendo, que é o caso desses animais que estão aqui, que eles foram resgatados aqui na costa do Brasil e estão sendo cuidados agora aqui no Aquário de São Paulo. Lembra dos nossos dois ursos lá do começo da matéria? Então, quase que fechando o passeio aqui no setor Polo Norte, é possível conhecer um pouco mais da aurora e do peregrino. Dois ursos polares que há dois anos saíram lá de Kazan, na Rússia, e passaram a conviver aqui para participar de um programa de reprodução da espécie. E olha que eles continuam tentando. O que mais te chamou a atenção aqui? Olha, sem dúvida, o urso polar. É algo que até a gente voltou, foi até o final lá do passeio, voltou novamente para ver, né? Mas é algo que chama muita atenção, né? Muito curioso, né? Está vendo o comportamento dele ali. Não é todo dia que dá para ficar cara a cara sem curso polar. Exatamente, né? Ainda bem que tem uma boa proteção, né? Se sente mais seguro aqui, pelo menos. Também nem precisa passar tanto frio, né? E nem precisa, né? Aqui é muito mais quentinho. Mas bacana mesmo, vale a pena. Ao longo do passeio, o aquário não economiza em criatividade. Além das espécies aquáticas, outros animais também vivem por aqui. Para conhecê-los, basta embarcar neste avião, com direito a escalas em três países. Na África, onde os suricatos estão sempre de sentinelas. Passando pela Indonésia, essas raposas voadoras chegam a causar arrepios. Mas calma, que elas não gostam de sangue. Só frutas mesmo. Enfim, ao desembarcar na Austrália, esses simpáticos cangurus e até dois coalas dão o ar da graça. Quarta-feira de manhã, eu te mando esse projeto. Combinado, sem falta. É, as coisas estão mudando na sua lavanderia. Linha Tixan IP. Pó, líquido e agora tira manchas. Só para manchas mais resistentes. Tixan IP. Um ajuda o outro e todos ajudam você. Já pode casar? Aventura e muita adrenalina. Na Fazenda Radical, em Monte Verde, você curte um voo de tirolesa em uma paisagem incrível. E ainda, tem passeio a cavalo, arvorismo, escalada, quadriciclo, arco e flecha e falcoaria. Vem e traga a família. Para mais informações, acesse o site fazendaradical.com.br Aras MV Encanto Horses. Localizada em Monte Verde, num espaço agradável, com visão panorâmica das montanhas. Passeios a cavalo e aulas básicas de equitação. Cavalos das raças Campolina e Mangalarga, tratados com todo carinho, para que você tenha uma experiência perfeita. Aras MV Encanto Horses. Rua das Chácaras 582, fone 359-8439-1992. E o melhor fundi da região, você encontra aqui no Empório Monte Verde. Comida mineira, petiscos, caldo no pão italiano, trutas, cervejas artesanais, importadas e muito mais. Venha e traga toda a sua família. Galeria Vila Germânica, Avenida Monte Verde, 1057, fone 353-438-1474. Hotel Portal das Videiras, seu melhor destino nas montanhas da Serra da Mantiqueira. Piscina aquecida com toboágua, deck panorâmico, spa com hidroterapia, chalés com lareira e uma visão privilegiada da natureza. E ainda um delicioso café da manhã colonial, com bolos, tortas, pães caseiros e o famoso queijo Minas. Hotel Portal das Videiras, reservas pelo telefone 3438-1322. Aproveite as férias e viaje para Monte Verde. Inclua na programação a patinação no gelo. Pista com 200 metros em área coberta com gelo de verdade. E durante todo o mês de julho haverá professores de plantão. É diversão garantida para toda a família. Pista de patinação no gelo, Avenida Monte Verde, 1463. Fone 353-438-1440. Uma atitude muito simples, mas que vem fazendo a diferença na vida de muita gente. Um cabide solidário colocado em praças públicas pelos jovens, Nicolas, Enzo e Henrico. Confiram na reportagem de Leandro Chaves. Quem passa por essa praça em Amparo, no interior de São Paulo, e vê esse cabide preso numa árvore, fica curioso. Mas é quando três jovens escoteiros se aproximam que a ideia começa a ganhar forma. Os garotos chegam carregados de agasalhos e penduram ali mesmo. O aviso na placa faz o convite. Eu pego mesmo, olha aqui, não estou mentindo não, olha aqui, foram eles que colocaram ali. É o anjo da madrugada. Antes dos projetos deles a gente não tinha nada. Ninguém vinha. Moço, te juro por Deus que está no céu. Ninguém vinha trazer um prato de comida, trazer um cobertor, ninguém vinha. Só tem que agradecer, né? A ideia que aquece o corpo e o coração de quem precisa foi do Nicolas, de apenas 12 anos. Escoteiro, ele já se acostumou a fazer o bem ao próximo. Um tempo atrás umas pessoas começaram a pedir roupa pra mim e pra minha mãe. Aí eu falei com elas se a gente podia meio que arrecadar roupa pra eles. Qual que é o seu sentimento quando você vê um morador de rua, por exemplo, que está passando frio aí numa noite dessas de inverno, pegar um agasalho numa ideia sua? Ah, uma gratidão, né? Porque está vendo que a gente está ajudando eles, eles estão felizes. Não é bom ver a tristeza dos outros. Orgulhoso o avô foi quem ajudou a criar o cabideiro e a placa que leva o nome dos garotos. Então eles vieram me procurar pra fazer uma plaquinha pra eles, né? Trouxeram uma ideia. Então eu peguei um material reciclável, parafuso, pedaço de madeira, cortei direitinho, fiz a plaquinha pra eles e está dando certo. Os outros dois ajudantes são o Enzo e o Henrico. Mais novos, eles quase não alcançam o cabide, mas já são grandes em solidariedade. Porque eu vi o Nicolas fazendo, eu quis ajudar. Eu quero comprar pasta de dentes e pente pra eles. A ideia contagiou a família toda. As mães ficam responsáveis pela divulgação nas redes sociais e levam os meninos para buscar e distribuir os agasalhos. Às vezes a gente pega do porta-mala, vai direto para entregar para o morador. Não, eles pegam, não mãe, deixa eu entregar, eu quero entregar. Eles ficam preocupados. Às vezes o morador pede alguma coisa pra gente. Eles olham assim pra mãe. Mãe, o que eu faço? Você vai ajudar? O que a gente pode fazer, né? A gente já ajuda pessoas assim, não só moradores de rua. Família que nos pedem ajuda, a gente sempre está pedindo para os amigos ajudar. A gente vem todo dia e sempre tem peças que não foi a gente que colocou. Então, as pessoas estão se comovendo com essa campanha. O projeto é bem recente, mas apesar disso, esse trio aqui, sozinho, já foi responsável por arrecadar mais de 500 peças de roupa. E a ideia é tão boa que a equipe vem só aumentando. É uma coisa muito boa você ajudar, então quanto mais ajuda, melhor. Agora eu vou começar a participar. Vou fazer o bem também. Vendo as outras pessoas felizes, eu me sinto feliz também. Atualmente, os cabides estão colocados em três pontos na cidade, ajudando cerca de 80 moradores de rua que vivem na região. Eles querem mais e torcem para que a iniciativa se espalhe por todo o Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho com mais a PTV. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho com mais a PTV. Venha conhecer e apreciar os sabores da Alpe Minas. Degustação todos os dias. Aproveite as férias e viaje para a Monteverde. E inclua na programação a patinação no gelo. Pista com 200 metros em área coberta com gelo de verdade. E durante todo o mês de julho haverá professores de plantão. É diversão garantida para toda a família. Pista de patinação no gelo, Avenida Monteverde 1463. Fone 35-3438-1440. Tá em Monteverde e quer curtir um rock'n'roll? O Café Bistro é o lugar. Uma casa especializada em risotos, filés, aperitivos e trutas. Tudo isso acompanhada de uma boa cerveja artesanal ou importada. Venha e traga todos os seus amigos. Shopping Invernês, fone 35-3438-1397. Aras MV Encanto Horses, localizada em Monteverde, num espaço agradável com visão panorâmica das montanhas. Passeios a cavalo e aulas básicas de equitação. Cavalos das raças Campolina e Mangalarga, tratados com todo carinho, para que você tenha uma experiência perfeita. Aras MV Encanto Horses, rua das Chácaras 582, fone 35-98439-1992. E o melhor fundi da região, você encontra aqui no Empório Monte Verde. Comida mineira, petiscos, caldo no pão italiano, trutas, cervejas artesanais, importadas e muito mais. Venha e traga toda a sua família. Galeria Vila Germânica, Avenida Monte Verde, 1057, fone 35-3438-1474. A coleção mais bonita e elegante em pijamas, você encontra aqui, na Tiquinhos Pijamas. Mais de 30 anos de tradição em Serra Negra, com modelos exclusivos do tamanho 0 ao extra G. Tecidos confortáveis para o inverno e verão. Tiquinhos Pijamas, a primeira e mais completa loja de pijamas de Serra Negra, com três lojas no centro da cidade. Quarta-feira de manhã, eu te mando esse projeto. Combinado, sem falta. Puts! Tchau, Ana! Tchau! Já pode casar? Uma boa noite de sono começa com a escolha de um bom colchão. Por isso, eu tenho e recomendo um colchão Nipo Brasil Plex. Considerado um aparelho terapêutico, traz muitos benefícios para a saúde. Ele possui pastilhas de infravermelho, que auxiliam na reposição da vitamina B e melhoram a circulação sanguínea. Também tem as pastilhas magnéticas, que oxigenam nosso sangue, além de ajudar no sistema imunológico, na cicatrização e, principalmente, no combate à insônia e ao estresse. É considerado o colchão ideal para aliviar dores lombares e prevenir problemas na coluna. E ainda tem a opção vibromassajador, uma tecnologia que oferece massagem relaxante enquanto você dorme. É só programar e deixar a Nipo Brasil Flex cuidar da qualidade do seu sono. Você merece esse conforto e esse carinho com a sua saúde. E tem mais, são 15 anos de garantia, viu? Peça já o seu pelo WhatsApp, fone 11 997 20 7384. Será que a gramática do povo de amparo anda afiada? É o que a gente vai conferir a partir de agora no quadro Como Vai Seu Português. Como Vai Seu Português Oi, gente! Começa agora o quadro Como Vai Seu Português. O meu português está muito bem, e o seu? Como é seu nome? Leonardo. Você escolhe 20 ou 50? Escolhi 50. Quer correr risco? Eu vou e mais risco. Maior? Aham. Não sei porque o pessoal gosta mesmo de levar a minha oncinha para casa, viu? Tira um para mim, ok. Ok. Ixi, eu não tenho uma boa notícia para você, não. Por quê? Porque isso aqui é difícil. Nossa! A palavra é kitnet. Kitnet? Isso, kitnet. Valendo 50 reais, a palavra é kitnet. Eu acho que é assim. Você acha que é assim? Eu acho. Aham. Mas eu estou na nuvem. Olha, gente, olha isso. Olha como é que escreve. Nossa! Quem vai saber como é que escreve? Kitnet. Olha isso! Meu Deus! Coitadinho! Vamos corrigir então? Aqui é com Q, I, T, C, H, E, N, E, T. Mas eu vou ser solidária. Eu erraria também. Combinado? Combinado. Prazer. Prazer. Tudo de bom para você. Obrigada por brincar aqui com a gente, tá bom? Valeu! E a Tainá vai brincar com a gente agora. Não é fácil, hein? Olha, a de 50 é mais difícil mesmo. Levar a minha oncinha, o bolso hoje está fechado. Pode ver que está fechadíssimo hoje. Mas a de 20 é mais fácil e a de 50. O que você quer arriscar? Ai, eu vou ficar de 20 mesmo. De 20 mesmo? Ela está mais fechado no chão, né? Pode garantir mais. Entrega para mim sem olhar isso. Ixi, essa é moleza. Ela vai levar meu dinheiro embora. Estou até vendo. Ai, estou vendo. Ai, ai. A palavra é sensatez. Sensatez. E depois que eu escrevi aí não pode mudar mais. É. Sensatez é isso daí. Olha essa menina. Ai, gente. Que dó da Tainá. Ela engou. Ai, meu Deus. Olha só. Vou ensinar vocês de casa. Aqui tem um S e aqui tem um Z. Eu adorei que você veio brincar comigo. Muito obrigada. Parabéns, viu? Gostei de te conhecer. Obrigada, viu? E a nossa última participante de hoje no quadro Como vai seu português é a? Laura. Laura, essa moça aqui. Bonita, com essa cara simpática aqui. Eu falei que ela tem cara de ser gênio. Tem cara de gênio. Ser boa estudante. 20 a 50. 50. Lógico, né? Lógico, né? Isso, hein? Olhar. Bom, grande a palavra é. Tchan, 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 tchan. E a palavra é contrasenso e ninguém pode dar dica, hein? Contrasenso. É junto, viu? Isso é junto. Aí, olha como ela já está esperta. Ela já avisou. É junto, viu? Está certa. Quando juntou na nova regra, o que aconteceu? Ai, Laura, você não levou meu dinheiro embora. Esse S aí, vou falar. Nunca mais vou esquecer. Nunca mais. Bom, fica o conhecimento então. Laura, lê pra gente o que é contrassenso. Disparate, ação é ou comportamento que se opõe à razão sem lógica. Ou seja, é um contrassenso. Não tem lógica nenhuma, tá certo? Obrigada, Laura. Prazer, viu? É isso aí. O quadro como vai ser o português fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Beijo. Tchau. Fique com a gente, porque depois do intervalo tem receita de família. Até já. A coleção mais bonita e elegante em pijamas você encontra aqui, na Tiquinhos Pijamas. Mais de 30 anos de tradição em Serra Negra, com modelos exclusivos do tamanho zero ao extra G. Tecidos confortáveis para o inverno e verão. Tiquinhos Pijamas, a primeira e mais completa loja de pijamas de Serra Negra, com três lojas no centro da cidade. Quarta-feira de manhã, eu te mando esse projeto. Combinado, sem falta. Putz! Tchau, Laura. Tchau. É, as coisas estão mudando na sua lavanderia. Linha Tixan IP. Pó, líquido e agora tira manchas. Só pra manchas mais resistentes. Tixan IP. Um ajuda o outro e todos ajudam você. Já pode casar? Aventura e muita adrenalina. Na Fazenda Radical, em Monte Verde, você curte um voo de tirolesa em uma paisagem incrível. E ainda, tem passeio a cavalo, arvorismo, escalada, quadriciclo, arco e flecha e falcoaria. Vem e traga a família. Para mais informações, acesse o site fazendaradical.com.br. Hotel Portal das Videiras. Seu melhor destino nas montanhas da Serra da Mantiqueira. Piscina aquecida com toboágua, deck panorâmico, spa com hidroterapia, chalés com lareira e uma visão privilegiada da natureza. E ainda, um delicioso café da manhã colonial, com bolos.